Bom galera, aqui é só para mostrar rapidinho, já está limpo o coletor está limpo o coletor onde vai o escapamento, aqui o original vai um anel, eu não monto com um anel, eu faço uma vedação que fica melhor do que com um anel, não tem problema de dar vazamento, nem fuga, fica bem melhor, você pode usar barbante de linho, aqueles de algodão, com veda escape, eu vou mostrar para vocês o veda escape, pode colocar também a gacheta, que vem de umas gachetas já de grafitado, que é para você usar exatamente já para isso, aguenta alta temperatura, você pode comprar na internet ou em casas de ferramentas vendem esse barbante, é um barbante de várias espessuras que ele já vem grafitado, já é para isso mesmo, para alta temperatura, ou pode usar simplesmente um fio de cobre, deixa eu mostrar aqui para vocês, é um fio de cobre decapado, está vendo aqui, deixei um pouquinho da capa, eu decapei um fio de cobre e vou enrolar ele, depois que eu enrolar ele, eu vou fazer o anelzinho e encher com veda escape, eu vou pegar a primeira medida aqui, vou fazer exatamente a medida da flange, vou colocar aqui dentro e vou deixar ele aqui, tá, e vou passar um veda escape, passando o veda escape ele já vai servir de luva e não dá nenhum tipo de vazamento, tá bom, não sei se deu para vocês entenderem, olha lá dentro como é que vai ficar, vai ficar certinho, ele fica preciso, tá, vai ficar desse jeito lá dentro, olha, tá, ele vai ficar dessa forma lá dentro, e aqui tudo vai ser impregnado com veda escape, isso aqui vai servir como um material sólido e o veda escape vai entrar entre as tramas do cobre, formando uma nova junta, tá, e uma junta precisa, uma junta muito boa, daqui a pouco já mostro para vocês ele preparado. Galera, olha, vamos lá, como mostrado aqui, tá, está colocado os filamentos de cobre, é um fio que eu decapei, eu mostrei para vocês, ele vai ficar dessa forma aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí, pera, aguenta aí, aqui eu sou o cameramen, isso tudo, tá, então por isso que é um pouco mais complicado, tá vendo, vai ficar desse jeito aí, tá, tudo bem, entenderam, eu dei três voltas, tá, mas duas voltas é o suficiente, tá bom, e agora aí eu vou impregnar com veda escape, vou mostrar para vocês, veda escape, veda escape galera, é essa pomada aqui, tá bom, tem de várias marcas, isso aqui é da Radinac, mas pode ser qualquer marca, tá, não tem problema, tá bom, é isso que vai garantir a vedação plena e perfeita da flange, tá, com o coletor, tá, eu vou colocar já e daqui a pouco eu já mostro. Bom galera, tá aqui o veda escape como eu mostrei e agora vamos passar, a gente vai passar ali na, naquela gacheta que eu fiz de cobre, tá, tornando ela 100% vedável, tá, a gente vai passar o veda escape aqui, essa é a cor do veda escape, ele é cinzentão mesmo, uma pomada, tá, não é cola isso aqui, tá galera, isso aqui é um, é uma, um vedante, uma pomada vedante, quando você precisar retirar, é só você puxar, tá, então não vai ter aderência, tá, mas com o calor, tem uma reação secante e molda todas as falhas, bem simples o processo, um pouquinho lambuzento, né, pra quem não quer sujar a mão, é só fazer isso aqui, tá galera, impregna com o veda escape em todos os cantinhos, tá, toda a extensão do, do barbante ou do cobre, pode fazer isso com um fio velho, tá, que tem na sua casa, pega aí uns 20, 20 centímetros, 30 centímetros de, de fio, tá, e faz a sua gacheta, aí pronto, tá feito, tá vendo, o que sobrar, tá, na hora que você apertar, vai formar uns carocinhos aqui pra dentro, certo, não se preocupa, porque o que sobrar, vai ser expelido pelo próprio escapamento, tá, bom, vou limpar a mão aqui e mostrar pra vocês, olha, dá uma olhada, tá vendo como fica, você impregnou, certo, com o veda escape, agora é só pegar e colocar o escapamento no local, vamos lá, vamos bater um foco aí, aí, parafusos em mão, ferramentas em mão, e vamos colocar o coletor, ó, galera, simples assim, tá, sem muita 9 horas, sem, deixa eu só tirar um pouquinho, ele vai descarar, porque caiu na rosca, depois quando quiser tirar, fica ruim, porque ele também serve como selante, tá, não é esse o propósito aqui, selar parafuso, e vamos lá, gente, é muito fácil assim, tá, vocês não tem, eu vejo muita gente falando, tá, em redes sociais, eu participo de vários grupos, tá, não é só de Boulevard, tudo quanto é diferente, tá, desde 125 até 1500, 1800 cemgrados, vai sempre de vários grupos, e é sempre a mesma pergunta, a mesma conversa, onde eu compro gacheta, a gacheta para colocar no meu escapamento, o pessoal fala, coloca do Corsa, coloca do carro tal, coloca do carro tal, dá certo, lógico que dá certo, a gacheta, se ela bater dentro da medida do padrão aí, vai dar certo, tá, mas não precisa, não precisa de nada disso, se quer deixar melhor do que o original, faz exatamente isso que eu mostrei para vocês, tá, ou fiozinho de cobre velho, aí vocês fazem uma gacheta, um barbante, o fio de cobre é melhor que o barbante, tá, é bem melhor, é mais resistente, tá bom, é isso aí galera, agora aqui eu vou mostrar o finalzinho aqui, o processo de montagem, não tem necessidade de mostrar apertando aqui o parafus, tá, e pronto galera, tá fixo, tá bem apertado a flange, tá, o acabamento tá bem firme, olha, eu tô balançando ele aqui, não chacoalha, tá bom, e deixa eu mostrar para vocês, pode acontecer de soltar um pouco mais, soltar um pouco menos, uma sobrinha sempre é normal, tá, deixa eu focar aqui, aí, olha, tá vendo aqui, sobrou um pouco, olha aqui um pouco de velho escape, é normal que esparramem um pouco para fora, tá bom, olha gente, essa é a redação perfeita, tá, aqui não vai dar dor de cabeça para vocês com fuga, com nada, legal galera, é isso, tá. Tchau, tchau.